Vamos lá gente, mais informação no nosso Jornal do Meio Dia e agora tem uma bronca grande. Bem grande, Jélio Costa. Vocês vão acompanhar a história da dona Catarina. Ela contratou um advogado para mover uma ação, até aí tudo bem. Só que passado um tempo, ele não entrou mais em contato com ela e aí a dona Catarina ficou sabendo que ele já tinha recebido o dinheiro, só que não repassou para ela. O valor chega a quase 400 mil reais. O repórter Nader Caril foi atrás do caso, só que ao tentar ouvir o advogado, acabou sendo agredido. Nas mãos da dona Catarina da Silva Coelho, cópias de um processo que para ela se arrasta há 14 anos. Um pedido de indenização e pensão à limitícia, protocolado na justiça no ano 2000. Tudo depois da morte do marido, falecido em 1998, em um acidente de trabalho. Na época, dona Catarina, viúva e com um filho de 11 anos, contratou um advogado para entrar com uma ação. Foram 10 anos de espera até a decisão final da justiça, que em 2010 condenou a empresa a pagar aproximadamente 380 mil reais à família da dona Catarina, valor que foi depositado na conta do advogado. Mas mesmo tendo ganho a ação em 2010, dona Catarina só descobriu o resultado da sentença agora em 2014. É que o advogado não contou a ela que havia recebido o dinheiro da indenização e principalmente que o processo já estaria até arquivado. Eu já estava preocupada porque ele não estava mais dando notícia e nem me recebia mais, nem ligação e nem me atendia mais quando eu ligava para ele, né? Aí foi por aí que eu comecei a desconfiar e procurei uma amiga minha e ela com essa advogada descobri que ele já tinha recebido o dinheiro. Com a descoberta, dona Catarina procurou o advogado Guido Caçador Neto, que passou a não atender mais a cliente. Mesmo ela tendo acesso aos documentos da justiça, que comprovaram que o valor foi depositado na conta dele em setembro de 2010 e o restante em abril de 2011. Ele, como advogado, ele tinha que me comunicar que o dinheiro tinha saído e que ele tinha que repassar o meu e ficar com o dele, né? E ele me roubou, roubou porque ele não me comunicou, ele roubou esse dinheiro, né? Para mim é roubo. Com os documentos em mãos, fomos atrás do advogado Guido Caçador Neto. O endereço do escritório? Rua Justina de Miranda. Depois de muito procurar, descobrimos que ele aluga um espaço na parte superior desta casa. No local não há placas e nenhuma identificação. Mas a proprietária do terreiro confirmou que ali ele continua fazendo atendimento. Aqui é o escritório, ele não mora aqui. Ele mora onde? Eu não sei, querido. Eu só alugo para ele. Mas ele moraria nos ingleses? É, eu acho que é nos ingleses. Há muito tempo ele tem um escritório aqui? Há cinco anos. Cinco anos já ele tem um escritório e ele vem sempre aqui? Vem ontem, ele ainda está bem. Sem saber que estava falando com a nossa equipe, conseguimos achá-lo no telefone celular. Marcamos o encontro no bairro Ingleses, em Florianópolis. O senhor está nos ingleses? Aonde nos ingleses? Eu estou perto do Angelone nos ingleses. Então faz assim, eu vou sair daqui então e eu vou aí e encontro o senhor nos ingleses. Então falamos no Angelone lá na... Na hora que você chegar e tiver no Angelone, você me dá uma ligadinha. No local marcado, o advogado Guido Caçador Neto, ao ver a nossa equipe, tenta escapar. E em seguida, nos agride. Eu queria falar com o senhor sobre os 380 mil reais da dona Catarina, que o senhor teria recebido na sua conta, conforme os documentos que a gente... O senhor me agrediu? O senhor me agrediu? Sim. Por que o senhor me... Se agrediu, eu falei, porque você não tem direito de vir falar comigo. Por que o senhor me deu essa porrada? Eu quero falar contigo. Por que o senhor me deu essa porrada? Não, eu quero falar contigo. O senhor ficou com 380 mil reais dela. Eu não quero falar contigo. O senhor me deu uma porrada. O senhor ficou com 380 mil reais. O senhor... O senhor... Eu vou o quê? O senhor está me ameaçando de morte? O senhor está me ameaçando de morte? O senhor está me ameaçando de morte, é isso? O senhor está nos ameaçando de morte? Na saída, o advogado Guido Caçador Neto ainda manda beijinhos para a câmera, demonstrando o descaso contra a denúncia apresentada pela reportagem. Está aí o advogado e quando nós tentamos falar com ele, eu acabei ganhando um soco no rosto de um advogado representante da OAB que ficou com 400 mil reais dessa viúva e acabou saindo depois de ameaçar a nossa equipe de morte. Depois das agressões, a nossa equipe procurou uma delegacia de polícia do bairro Ingleses, em Florianópolis, para registrar mais um boletim de ocorrência contra o advogado Guido Caçador Neto, dessa vez por agressão. Guido Caçador Neto já possui várias passagens pela polícia, foi denunciado pela própria filha por estupro e atentado violento ao pudor. Já chegou a ser preso por tráfico de drogas, acusado de tentativa de homicídio, estelionato, furto e mesmo assim, continua exercendo a profissão. Segundo o registro da OAB, ele já chegou a ser investigado, mas não teve o registro caçado. Enquanto isso, ele continua agredindo pessoas, ameaçando de morte e achando-se acima da lei. E o pior, fazendo mais vítimas sob a proteção e os olhos da OAB. É um corrupto, né? É um ladrão, porque ele não fez só comigo, ele está fazendo com várias pessoas. Tem pessoas que já me entrei em contato, e eles foram alisados por ele também. Está na mesma situação. Eu quero meu dinheiro, porque é por direito, é meu, ele não pode ficar com meu dinheiro, é meu e do meu filho, né? Eu queria falar com o senhor sobre os 380 mil reais da dona Catarina que o senhor teria recebido na sua conta, conforme os documentos que a gente já... A Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina encaminhou uma nota salientando a liberdade de expressão, que é direito fundamental garantido pela Constituição e tem na OAB um dos seus principais guardiões, que repudia todo e qualquer ato de violência. Em qualquer cidadão, qualquer cidadão pode sim representar contra um advogado junto à OAB, caso se sinta alisado em seus direitos. Havendo indícios de má conduta profissional, a entidade abre processo ético-disciplinar. Havendo representação por parte do denunciante, a OAB Santa Catarina vai apurar os fatos relatados e vai tomar as providências adequadas. Hélio.